Bem-vindo a mais um vídeo do Riqueza em Dias, eu sou o André Janeiro Dias, irmão da Carol Dias e estarei aqui com você toda semana com um quadro novo, aqui te levando ótimas informações e conteúdo de muita qualidade para que você aprenda a investir melhor. E neste vídeo nós vamos falar de três ótimas ações que estão pagando altíssimos dividendos, tá certo? Mas eu vou falar o histórico da empresa, nós vamos olhar os indicadores, o que são esses indicadores, por que são importantes para que você olhe, tá certo? Então, em contrapartida, o que eu vou te pedir? São horas montando o roteiro, horas para montar todo esse cenário, esse estúdio maravilhoso que você está vendo, que é uma mentira, porque é a minha casa, tá certo? Mas eu te peço o quê? Curte o vídeo, é muito importante, porque o YouTube, ao entender que você saiu sem apertar o botão do curtir, ele vai parar de recomendar aqui os vídeos do quadro novo para você, tá legal? Então aperta o botãozinho do curtir e vamos lá. Qual é a primeira empresa que eu trouxe para você? E a primeira empresa que eu trouxe para você que está pagando altíssimos dividendos é do setor que eu mais gosto da Bolsa de Valores, que é o setor elétrico, por quê? O ser humano hoje não consegue mais viver sem a iluminação, sem a luz, tá certo? E para que a gente tenha luz transmitida lá da geradora de energia até a nossa casa, a gente precisa do quê? De boas empresas elétricas. E essas empresas, elas têm contratos de longo prazo com o governo, por exemplo, né? Ou seja, o estado do Paraná contrata aí uma elétrica no seu estado para fazer o fornecimento de toda a energia ali da região, tá certo? E esses contratos já são contratos de 20, 30 anos. Então imagine você trabalhando, ganhando um belíssimo de um salário, com uma baita margem de lucro, tá certo? E que você já assinou um contrato com a sua empresa de ganhar um salário, um belíssimo salário de 20, 30 anos. Você vai poder comprar apartamento, casa, colégio dos filhos, com tranquilidade, porque você sabe que ter essa receita há muito tempo. E as empresas elétricas, elas têm aí esse benefício. Elas podem captar empréstimos nas melhores épocas, com a taxa de juros baixa. Elas podem fazer investimentos sabendo dessa receita. Consequentemente, conseguem ter uma boa lucratividade e pagar bons dividendos aí para os seus acionistas. Então as empresas elétricas, elas entram naquele setor perene, que tanto eu como a Carol Dias a gente fala bastante, né? Que são as empresas mais indicadas para os iniciantes principalmente. Por quê? O que é um setor perene? Imagina que você foi viajar, você resolveu pegar férias, foi para o Nordeste com a família, 30 dias, tá certo? Quando você voltou para a sua casa, quais são aqueles boletos que estão embaixo da sua porta? Conta de luz, conta de gás, conta de água, o seu cartão de crédito, o seguro do seu carro. Então esses são serviços perenes. São serviços que você está pagando todos os meses, tá certo? E mesmo que você vá viajar para fora, para outro estado, para outro país, não interessa. Você vai voltar e vai ter uma taxinha ali te cobrando na sua casa. Esse é um serviço perene, é uma empresa que tem receitas ali muito perenes, tá certo? Ou seja, é muito previsíveis. Bom, mas sem mais delongas, vamos para a primeira empresa e é a Copel. Uma empresa que caiu na graça dos investidores porque vem pagando ótimos dividendos, tá certo? E também é uma empresa que está com indicadores mostrando que ela está barata. Mas se você não conhece a Copel, eu te apresento agora. Copel é uma das maiores companhias elétricas do Brasil. Ela gera, transmite e distribui e ainda comercializa energia. A Companhia Paranaense de Energia, Copel, é uma empresa pública de capital aberto, sociedade anônima, cujo acionista majoritário é o governo do estado do Paraná, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista. É a responsável pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em todo o território estadual e também atua em outras áreas de investimentos. Foi fundada em 26 de outubro de 1954 pelo então governador Bento Munhoz da Rocha Neto, com o objetivo inicial de construir um sistema elétrico no Paraná, até a época praticamente inexistente. A Copel abriu seu capital em abril de 1994 na Bovespa e, em 1997, foi a primeira empresa do setor elétrico brasileiro a ter suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. A Copel opera um parque gerador de 21 usinas próprias, das quais 19 são hidrelétricas, uma termoelétrica e uma eólica. Bom, vamos dar uma olhada no gráfico de Copel, o que aconteceu aí nos últimos anos com as suas ações. Vamos lá. Bom, olha aqui, em 2018 a empresa praticamente lateralizou, em 2019 pegou um elevadorzinho e foi embora pra cima, tá certo? Chegou em 2020, todas as ações caíram, porque nós tivemos no início de 2020 um problema com aquele vírus famoso, né, que você conhece bem, onde todo mundo ficou preso em casa, em lockdown, tá certo? E aí as ações realmente caíram, eram vírus, a gente não sabia o que ia acontecer com o mundo, muito menos com as ações da Bolsa de Valores e até mesmo ações elétricas chegaram a cair, tá certo? Só que olha o que aconteceu, né, a gente começou a ter notícias de que não era o fim do mundo e aí as ações elétricas, que são muito defensivas, muito boas, elas voltaram a subir, foi o caso de Copel aqui, pagando ótimos dividendos, aí serviu de fuga pra muitos investidores que estavam com medo daquelas ações mais voláteis, se proteger em uma boa ação elétrica e tá aqui, a ação subiu bastante, chegando aí muito próximo de R$8. E eu estou trazendo aqui pra você informações da Copel falando sobre o código CPL-E6, tá certo? E agora eu vou trazer pra você os indicadores fundamentalistas e também te explicar o que são esses indicadores. Dividend Yield de Copel, 16,88%. Bom, o que é o Dividend Yield? O Dividend Yield é parte dos lucros, tá certo? Ou seja, a Copel, ela teve uma lucratividade de R$100, parte desses lucros, R$16,88, digamos assim, ela distribui para os seus acionistas, tá certo? Então, ela pega parte do lucro, parte ela distribui para os seus acionistas e a outra parte ela utiliza pra fazer investimentos dentro da empresa, tá certo? É um belíssimo Dividend Yield aqui pra uma empresa belíssima também, 16,88%, lembrando que é isento de imposto de renda. Ou seja, aqui no Brasil, os dividendos, eles não têm a cobrança de imposto de renda, tá certo? Agora vamos continuar aqui. PL da empresa, o que é o PL? É o preço sobre o lucro. Indica pra nós, caso a Copel venha distribuir os dividendos passados no seu futuro e mantenha a lucratividade do passado no futuro, aqui mostra pra nós o quê? Que o preço das ações negociadas na Bolsa, dividido pelo seu lucro, tá certo? O passado demoraria cerca de 3,9 anos pra nós recuperarmos todo o dinheiro investido que nós fizemos aí na Copel no dia de hoje, tá certo? Bom, seguindo aqui o P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, que mostra pra nós o preço que nós estamos pagando na empresa, né? Versos o valor patrimonial da empresa. Abaixo de 1, significa que eu tô pagando menos do que os ativos, menos do que o patrimônio de Copel vale. Ou seja, nós estamos pagando aqui 0,86. Então nós estamos comprando aqui com aproximadamente 14% de desconto, né? As ações de Copel frente ao patrimônio dela, que tem uma avaliação do mercado. Ou seja, por esse indicador a gente pode ver que a empresa está barata, né? E seguindo aqui, agora nós vamos para os indicadores de endividamento. Vamos olhar a dívida líquida barra patrimônio líquido, que mostra pra nós, né? Quanto tá a dívida da empresa frente ao patrimônio. Abaixo de 1, significa o quê? Que a empresa tem menos dívida, tá certo? Do que vale o patrimônio. Ou seja, o patrimônio dela é maior do que a dívida. Se essa ordem estiver inversa, a dívida for maior que o patrimônio, aí é complicado. Mesmo que você venda todo o patrimônio da empresa, ainda não é suficiente pra quitar a dívida, tá certo? Então aqui nós temos 0,38, mostrando que a empresa está bem abaixo de 1 e bem equilibrada. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores de eficiência. Bom, margem líquida da empresa está em 19,65%, né? Uma boa margem líquida. E vamos para os indicadores de rentabilidade. O ROI da empresa. O que é o ROI da empresa? O ROI é o retorno sobre investimento. Imagina que a empresa investiu R$100 em marketing. E desses R$100, ela conseguiu voltar R$110 em retorno para a empresa. Significa que ela teve 10% de ROI. Aqui no caso, a empresa teve 21,79%. Ou seja, imagina que ela colocou R$100 em investimentos, buscando aumentar a lucratividade da empresa. Ela conseguiu voltar para a empresa R$121,79. Tá legal? Bom, seguindo aqui, vamos continuar com mais informações aqui da Copel. Lembra que eu falei para você? Dividend Yield de Copel, 16,88%. Só que vamos dar uma olhada no histórico. Isso é muito importante. Porque muitos investidores, eles acabam se iludindo, né? Com a questão do último pagamento. Só que às vezes o pagamento do dividendo foi alto por algum motivo pontual. Mas passado não garante futuro. Ou seja, dividendos pagos no passado também não garantem o futuro. Pode ser que ela foi uma má pagadora de dividendos no passado, porque era uma empresa que não dava lucros. E a partir de agora ela pode dar muito lucro e distribuir dividendos. Porém, vale a gente dar uma olhada no histórico aqui de Copel. Vamos lá. Bom, aqui no último ano a Copel pagou 16,88%. Em 2021, 20,33%. Por isso também que caiu muito no gosto dos investidores e subiu bastante as suas ações. Mas a média histórica aqui está em 7,37%. O que não é um mau histórico. 7,37% comparando aí todo o histórico de uma taxa selic, lembrando que dividendos são isentos de imposto de renda, é um bom histórico. Tá certo? Mas aqui nós vamos dar uma olhada na lucratividade de Copel. Se ela conseguir aumentar mais e mais os seus lucros, ela prova aqui que ela é uma boa pagadora de dividendos. Vamos dar uma olhada no histórico de receitas, no histórico da lucratividade da Copel? Bom, então tá aqui. A gente vê que desde 2013 a empresa tem lucro. E isso é muito importante. Eu gosto de empresas que ela tem um lucro crescente. Por quê? É uma empresa que mostra uma boa eficiência. Ela consegue o quê? Entregar sempre lucros crescentes. Isso é difícil a gente ver em empresas de commodities, por exemplo. Como empresas de minério de ferro, de petróleo, construção civil, varejo. Por quê? Elas seguem o fluxo da economia. Tem hora que a economia vai estar boa, tem hora que vai estar em baixa. Tem hora que vai estar boa, tem hora que vai estar em baixa. E justamente o preço das commodities também acompanha. Minério de ferro, petróleo. Agora, energia, no caso eletricidade, é um setor perene. A gente sempre vai precisar. Então é importante que uma empresa elétrica, ela consiga se manter em constante crescimento para mostrar boa eficiência. Aqui a Copel mostra para nós que é uma escadinha, vem subindo muito. E desde 2018 para 2019, 2020, a gente vê que o lucro aumentou consistentemente. Por isso também os dividendos cresceram muito. E aqui em 2022, no primeiro trimestre, a empresa já apresentou lucro, né? E se continuar assim e chegar próximo ali de 2020 e 2021, a empresa com certeza voltará a pagar dividendos aí acima de 15, 20% também em 2022 e 2023. E antes de falar a segunda empresa, eu quero te fazer uma pergunta. Bom, eu estou pensando em fazer um vídeo de três top fundos imobiliários também que pagam ótimos dividendos, que estão pagando belíssimos dividendos. Mas eu quero saber a sua opinião. Vale a pena eu fazer esse roteiro? Vale a pena eu trazer esse vídeo para você na semana que vem? Coloca aqui embaixo. Sim, eu quero saber quais são os fundos imobiliários que estão pagando belíssimos dividendos e isentos de imposto de renda. Coloca aqui embaixo. Eu quero, que aí eu vou me basear no número de pessoas que fizeram comentário e trarei esse vídeo para você na próxima semana. E agora nós vamos falar sobre a segunda empresa. É uma empresa do setor agro. O Brasil é muito forte no setor agro. O Brasil não é tão forte no setor industrial, tá certo? Mas nós temos muita força aí na questão da agricultura. E nós temos algumas empresas na Bolsa de Valores que são excelentes. Inclusive uma delas vem pagando aí altíssimos dividendos. E nós vamos falar dela agora. Brasil agro. Um dos pontos fortes da Brasil agro é o setor de atuação, já que a agricultura corresponde a 6% do PIB nacional. Além do mais, o agronegócio conta com um fator relevante em nível internacional. E por conta disso, tende a receber maior incentivo econômico. A Brasil Agro é uma das maiores empresas brasileiras quando o assunto são terras agricultáveis. Além disso, a empresa possui foco na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais voltadas para a agropecuária. A companhia possui propriedades rurais em dois países, Brasil e Paraguai. No Brasil, a empresa possui presença em sete estados brasileiros, onde Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás se destacam por conta do potencial agrícola. Com atuação de mercado voltada para aquisição de propriedades rurais subutilizadas ou improdutivas, a Brasil Agro também atua com atividades agrícolas e desenvolvimento de sua produtividade e infraestrutura. Além disso, a companhia atua na aplicação de tecnologias modernas, bem como melhores práticas agrícolas. Ambas as atuações são desenvolvidas visando o aumento da produtividade operacional da empresa, além da valorização das propriedades rurais. E agora vamos dar uma olhada no gráfico, o que aconteceu aí com uma belíssima empresa agrícola. Lembrando que a Brasil Agro é uma empresa de commodities, então ela vive, claro, também aí das variações do dólar, da baixa do dólar, inclusive aí da melhora ou não da economia. Vamos dar uma olhada no gráfico o que aconteceu com as suas ações nos últimos anos. Então olha lá, 2018, 2019, o Brasil vinha muito bem, obrigado, a empresa subiu muito forte. Em 2020, como quase todo o mercado, caiu com a questão daquele vírus e fechamento do mercado e logo depois voltou a se recuperar. Em 2021 para 2022 a empresa subiu muito forte, né? E aí agora nós estamos passando por um momento de recessão econômica e a gente vê claramente aqui no gráfico uma boa queda aí das ações de Brasil Agro. Mas por que as ações vêm caindo? Por quê? A Europa está passando por um choque econômico, os Estados Unidos estão passando por um choque econômico e nós aqui no Brasil também estamos passando por um choque econômico, motivado pela questão da inflação. Ou seja, após a retomada da situação de lockdown que nós vivemos aí nos últimos anos, as pessoas se encontram com dinheiro no bolso, porém as indústrias não voltaram a produzir ainda o que deveriam produzir. Muitos insumos dependem, por exemplo, da China e a China segue com problemas para se recuperar aí quanto aquele vírus famoso, tá certo? E aí os países ficaram muito dependentes, por exemplo, da China, a gente não tem peças, não tem produtos que chegam nos países, a indústria não consegue produzir e atender à demanda. Então a gente vive um cenário onde os juros estão subindo, né? Tanto no Brasil como no mundo todo, para conseguir o quê? Conter e baixar a inflação, pois os produtos estão muito caros. Quando você sobe juros devido à inflação estar muito alta, você bate o quê? Você bate no consumo, você quer que as pessoas consumam menos. E aí empresas agrícolas, construção, varejo, acabam sofrendo. E é isso que vem acontecendo com as ações de Brasil Agro, por isso que elas estão caindo. Mas a empresa apresenta ótimos indicadores, tá certo? E nós vamos olhar eles agora neste vídeo. Vamos aos indicadores fundamentalistas de Brasil Agro. Dividend Yield de 20,56%, um belíssimo dividendo isento de imposto de renda. E se você não sabe o que são esses conceitos que eu trago agora para você, volta lá na primeira ação que eu expliquei todos os indicadores para você. O que é dividendo, o que é PVP, o que é PL, tá certo? Mas agora vamos partir aqui um pouquinho mais rápido, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. Vamos lá. O PL da empresa, preço sobre lucro, 2,86. O P sobre VP da empresa, preço sobre valor patrimonial, 0,94. Nós temos aqui dívida líquida barra PL, praticamente a empresa não tem dívida, 0,03. Nós temos aqui margem líquida de 58,48%, belíssima margem. Indicadores de rentabilidade, nós temos um ROI de 32,67%. E agora vamos dar uma olhada nos dividendos históricos, o que a empresa pagou nos últimos anos. Vamos lá. Bom, média de dividendos, 7,02%. E a empresa pagou aí no último ano 20,56%. E no penúltimo ano 9,10%. Então, se mostrando aqui uma boa pagadora de dividendos. A empresa conseguiu bons lucros, ela distribui bons dividendos. Mas eu quero olhar com você agora se a empresa é uma empresa lucrativa. Vamos olhar os últimos anos da empresa o que aconteceu com a Brasil Agro. Então tá aqui, né? Em 2013 a empresa teve um pouquinho de prejuízo. Aí 2014, 2015 pra frente, só alegria, baita lucro. E a empresa se mostra aqui uma boa pagadora de dividendos. A gente vê aqui no gráfico, né? Que o lucro líquido da empresa em 2020 e 2021 foi muito bom. Em 2022 a empresa já apresenta lucros também. E se prova aqui uma boa pagadora de proventos. A gente vê aqui claramente no gráfico que os proventos acompanham o seu lucro líquido. E antes de falar terceira empresa, não esqueça, se inscreva aqui no canal Riqueza em Dias e ative todas as notificações. Tá legal? E inclusive vou aproveitar pra deixar o meu canal André Janeiro Dias aqui embaixo. Você me acha no YouTube como mestre da riqueza. Vou deixar o link aqui embaixo que eu também tenho o meu canal e você vai gostar bastante. Toda semana eu trago muito conteúdo pra você de qualidade. E a terceira empresa é uma empresa estatal. Sim, é a Petrobras que está no meio de uma polêmica gigantesca sobre a questão dos combustíveis, tá certo? A gasolina subiu muito no mundo, mas a culpa não é apenas da Petrobras. A culpa sim é do barril do petróleo que subiu muito e agora está caindo, né? O dólar que está alto e tudo isso impacta no preço dos combustíveis. Recentemente o governo federal fez uma ação aí para zerar o ICMS, os impostos cobrados sobre os combustíveis. Isso vem ajudando aí a baixar o preço da gasolina. Inclusive, quero saber aí de você. Você fala de qual estado e qual o valor da gasolina no seu estado? Comenta aqui embaixo. E vamos lá, se você não conhece a Petrobras, eu te apresento agora. A Petrobras é a maior empresa petrolífera do Brasil e uma das maiores do mundo. A Petrobras trabalha essencialmente na exploração, na produção e na comercialização de petróleo, bem como na distribuição de derivados, entre outros. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nos últimos anos com as ações de Petrobras. Bom, em 2018 para 2019 a empresa subiu muito forte. Em 2020 caiu, mas caiu assim, eu lembro que eu estava na época, né? E a Petrobras, durante a questão, quando teve a descoberta daquele vírus na China, as ações caíam 10% em um dia, 15% em um dia. Foi uma loucura. Por quê? O mundo parou. Ou seja, o mundo parou. Ninguém utilizava gasolina, ninguém utilizava petróleo. O barril do petróleo despencou naquela época. E as ações da Petrobras foram junto, despencaram. Olha aqui, pegou um elevador e caiu, como se tivesse pulado de um penhasco. Mas a empresa logo voltou a se recuperar, né? Devido tantas notícias, conflito Rússia e Ucrânia. Também a volta da economia no geral fez com que o barril do petróleo aí voltasse com tudo, tá certo? E aí o petróleo subiu, ficou muito caro. As ações de Petrobras também, porque os lucros aumentaram. E aí a empresa subiu, subiu muito firme, chegando aí a bater quase R$35. O que nós estamos vendo ultimamente é as ações caírem um pouco. Por quê? Estamos com interferência do governo, né? O governo vem pressionando a Petrobras para minimizar a sua margem de lucro, para ajudar aí na questão do combate da inflação. E também, né, para ajudar a população a não pagar tão caro na gasolina. E essa pressão, aí essa interferência, vem afugentando alguns investidores das ações da Petrobras, forçando o seu preço para baixo, junto com a queda do barril do petróleo. O preço do barril do petróleo, que chegou a custar R$120, né? R$125, no momento está sendo cotado a cerca de R$95, uma queda de quase 25% aí nas últimas semanas. Vamos dar uma olhada agora nos indicadores fundamentalistas de Petrobras. Dividend Yield de Petrobras, 41,21%. Sabe o que significa isso? Se a empresa pagar este ano 41% e no próximo ano 41%, praticamente só em dividendos, você recuperou 100% do valor investido. Ou seja, você dobra o seu valor investido, tá certo? Claro, dividendo passado não garante dividendo futuro, tá legal? Nós vamos olhar os históricos aqui de dividendos da Petrobras. Mas 41% de dividendos isento de imposto de renda, olha, foram os maiores dividendos que eu já vi pagar boas empresas, como é o caso de Petrobras. PL da empresa 2,44, PVP 0,84, EV EBITDA, o indicador novo que eu trago para você aqui, de 1,87. O que é o EV EBITDA? Tá certo? Ele se parece muito com o PL, que eu já expliquei lá na primeira ação. Se você não sabe o que são esses indicadores, volta lá na primeira ação, que eu expliquei todos. Mas o EV EBITDA eu vou te explicar agora. Ele é muito parecido com o PL, tá? Só que nós vamos trabalhar aqui não com os lucros que apuram aí, por exemplo, o lucro líquido ele apura. Ele é apurado após amortização, empréstimos, juros. E aqui no caso da EBITDA, ele é apurado antes de a gente ver aí empréstimos, amortização, tá certo? Então, aqui no EBITDA, se ele se repetir o passado para o futuro, significa que nós vamos demorar cerca de 1,87 anos aí para recuperar o seu dinheiro investido. Tá bom? Bom, nós temos aqui dívida líquida barra PL, 0,44. A empresa está muito redondinha quanto a sua dívida. Dívida líquida barra EBITDA, 0,62. Eu gosto da dívida líquida barra EBITDA até 3, tá? No máximo. E dívida líquida barra PL, ideal que seja abaixo de 1. Margem líquida da empresa, 29,53%, uma belíssima margem. A empresa, ela consegue lucrar vendendo menos, tá certo? Imagina uma empresa de varejo, por exemplo, a Magazine Luiza, que tem margem líquida de 1%. Ela tem que vender muito produto para conseguir extrair um pequeno lucro. Imagina assim, eu tenho um mouse aqui, é o mouse que eu utilizo para fazer meus roteiros aqui. Imagina que ele é vendido por R$100 da Magazine Luiza, só que ela vai ter de lucro R$1. Imagina quantos mouses ela tem que vender para faturar R$1. Agora imagina que o barril do petróleo aqui, a Petrobras, ela venda por R$100. Ela tem de lucro R$29,53, então é muito mais fácil ela conseguir lucros, tá certo? Por isso que é importante uma margem líquida aí, pelo menos acima de 10% é o que eu gosto, tá? O ROE da empresa, já expliquei lá na primeira ação, 34,56%, um belíssimo ROE para a Petrobras. E agora vamos olhar o dividendo histórico aqui de Petrobras, 9,95% é a média. Se nós pegarmos aqui 2021 e 2022, realmente a empresa lucrou muito, nós vamos ver o histórico de rentabilidade e pagou belíssimos dividendos para os seus acionistas. Vamos direto aqui para os lucros de Petrobras. Bom, 2013, 14, 15, 16, não é novidade para ninguém que a Petrobras passou por cabide de empregos, corrupção, quase quebraram a Petrobras, tá certo? Não vou entrar no mérito político, mas a Petrobras foi muito assaltada. E aí o que aconteceu aqui, praticamente a empresa estava rumo à falência. Veio uma nova administração para a empresa, fez um belíssimo trabalho de recuperação e a partir de 2018 a empresa voltou a lucrar, tá certo? Em 2021, um belíssimo lucro, 2022, belíssimo lucro e por isso que a empresa vem pagando altíssimos dividendos. Bom, e é isso aí, chegamos ao fim deste vídeo. Quero te pedir o quê? Deixa apertado o botãozinho de curtir que vai me ajudar muito, né? E comenta aqui embaixo qual empresa você gostou mais das três que eu trouxe, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.